Chegamos ao último dia do Elas Querem a Minha Coroa. Até aqui você já conheceu nove das doze meninas que estão concorrendo à corte da 37º de outubro. Hoje, então, vamos conhecer as nossas últimas três candidatas. Pode começar dizendo o teu nome, as entidades que tu representa e o que tu gostaria que as pessoas soubessem de ti. Meu nome é Natália Yasmingue Verguetemes, eu represento a ASIO Certificados Digitais, Central Solar e Gabriele Tienta Atelier. O que eu quero que as pessoas saibam de mim é que eu sou uma pessoa extremamente dedicada a tudo que eu faço, algo que meu avô me ensinou desde pequena é dar 100% de si em tudo que faz. E eu levo isso para a minha vida inteira, então no meu trabalho eu aplico muito isso. Aqui estou aplicando muito isso porque é uma dedicação, são dias que a gente se dedica exclusivamente a estar aqui e na october também. Então, eu dou 100% de mim em qualquer coisa que eu estiver fazendo, seja de uma coisa pequena a um evento maior. Então, isso eu acho algo bacana, até pela minha idade. Muitas pessoas falam que isso vem com a maturidade, com mais tempo, mais experiência. E eu acredito, sim, eu tenho muito a evoluir ainda, mas isso, essa experiência de ser dedicada a tudo que faz, eu trago desde novo. E quero ser sempre assim, né? Quero conseguir me dedicar a tudo da melhor maneira possível. Eu sou a Vandreia Feck Huberti, tenho 26 anos, represento a Contel Telecom, a Cher Centro de Beleza e a Gabriele Tienta Atelier. Gostaria que as pessoas soubessem realmente quem é a Vandreia pessoa, né? Não a Vandreia soberana, a Vandreia candidata. A Vandreia é uma pessoa humilde, que vem de uma família humilde, né? Que leva isso junto comigo na minha vida, na minha rotina. Trabalho atualmente com pessoas, então o meu círculo é rodeado de clientes e quem me conhece sabe o quanto eu me dedico a isso, né? Quem me vê na rua, assim, eu sei, ultimamente eu tô trabalhando diretamente na rua, então quem me vê na rua sabe que eu tô sempre trabalhando e dançando, tem uma música que eu tô aproveitando, né? Então eu realmente queria que as pessoas soubessem quem é a Vandreia como pessoa, né? Que sempre tá tentando ajudar de alguma forma, apoiando de alguma forma. Sim, é basicamente isso. Meu nome é Ana Paula Zitsky, eu com muita alegria e orgulho represento três empresas, que é a Concessionária Rota de Santa Maria, da qual eu sou colaboradora, a Rosi Hesch, Conceito em Beleza, e a Gabriele Tienta Atelier. Bom, falar da gente às vezes é um pouco complicado, né? A gente não se autoanalisa por muitas vezes. Mas a Ana é uma pessoa simples, falante, que gosta de estar com os amigos, apaixonada pelo outober desde sempre. E é isso que eu quero, dessa experiência que eu quero levar, é que as pessoas só notem que eu realmente amo tudo isso, e qualquer outra coisa é consequência, mas eu quero muito que as pessoas vejam realmente o amor que eu tenho pela festa. Nath, a gente sabe, né, que tu e as meninas tiveram um tempo de convivência já e tudo mais, não se conhecem tão bem, mas já tem aquelas que a gente tem mais afinidade, né? Quem das meninas te inspira e por quê? Bom, todas elas são especiais, isso era algo que eu queria muito que fosse, né, às vezes parece clichê a gente dizer, mas a gente se dar bem, todas, faz uma diferença enorme. Isso é muito importante. Tu sabe disso, né? Sim. Melhor que nós, até. Então, todas muito queridas, mas que eu me identifico muito com a Ana Zitzke, porque ela tem essa mesma energia, né, ela é faceira, até sempre rindo, sempre falando, ela é muito falante também, algo que eu sou um pouquinho, talvez, né, então a gente se identifica, a gente consegue trocar uma ideia bem bacana, mas é, são 12 meninas, assim, que eu vou querer levar pro resto da vida, né, a gente teve um grupo muito bom, então, todas estão comigo. Que legal. E qual a tua principal característica, assim, que tu destaca? Eu acho que é isso que a gente comentou no início, assim, eu sou muito dedicada, né, eu dou 100% de mim, então, com certeza, dedicação é uma das minhas maiores características. Eu vejo muito a Stephanie como uma pessoa muito boa, né, me inspiro muito nela, então, eu creio que ela seria uma pessoa muito importante pra fazer parte do trio. E qual a característica tua que tu destacaria? Com certeza a simpatia, a humildade, o caráter, e muito, claro, isso é muito meu, eu não consigo, né, mostrar pros outros, mas a minha forma de ver o crescimento da cidade, de como eu acompanho isso. Uma pessoa que eu tenho bastante carinho é a Dani Miller, porque ela é uma pessoa que eu gosto muito da essência dela, ela é uma pessoa simples, de família simples, que eu já pude notar que tudo que ela conquistou foi com muito esforço, com muita dedicação, então, é alguém que me inspira. E qual a característica tua que tu destacaria? A comunicação, o fato de ser uma pessoa comunicativa, entusiasmada, que eu gosto de animar as pessoas, de fazer todo mundo interagir, todo mundo conversar, então, eu acho que seria isso. Como tu pretende construir o teu reinado, se tu for eleita? Bom, eu acredito que as soberanas, elas devam ser pessoas muito acessíveis, né, porque a gente conhece muita gente, recebe muitas pessoas de fora, então, eu quero construir essa história em cima disso, de ser uma pessoa acessível, alegre, né, porque a nossa festa, a gente sabe que é uma festa reconhecida pela alegria, né, então, as pessoas esperam, assim como eu também, o ano todo, pra ter o momento do October, né, pra gente se divertir, ir lá, ter novas pessoas, reunir os nossos amigos, e com certeza as pessoas que estão representando essa festa, precisam transmitir isso também, então, eu quero ser símbolo da alegria, que a Oktoberfest merece, né? Nossa, vai ser um, é uma nova, é um novo recomeço, né, pra mim, foi tudo muito rápido, muito intenso, né, mas construir isso, assim, de realmente poder apoiar e ajudar as pessoas, né, participar da festa, que também é algo que me representa muito, não somente a festa em si, mas, mas toda a cidade, né, tá sempre presente em eventos, eu também, tô sempre participando de eventos, na empresa que eu trabalho, então, eu tô sempre enfiada em um cantinho ali, e pra mim isso vai ser muito fácil, é muito natural meu, então, eu creio que participando de eventos, apoiando a cidade, em todos os processos, né? Bom, a primeira coisa, me dando super bem com o trio, porque eu acho que a convivência é extremamente importante, essas pessoas vão ser uma família, pra ti, tu vai ter convívio com elas o tempo todo, e isso eu acho que não vai ser um problema, porque como eu falei, graças a Deus, as meninas se dão muito bem, e eu quero sempre dar o meu melhor pra atender o povo do Santa Cruzense e os nossos visitantes, porque a Oktober, ela gera uma energia, uma alegria, ela não é a festa da alegria à toa, né? Sim. Então, eu espero conseguir passar essa energia, do que é a Oktober, pra quem visita a festa. Como tu quer que a noite do dia 10 de julho termine? Ai, quando a gente toca no assunto do dia 10, chega a arrepiar, né? Sim. Mas, eu acho que a expectativa é sempre de todas nós, que seja uma noite linda, né? Eu espero estar tranquila, eu quero que meu coração esteja tranquilo, tranquilo, né? Então, pro dia 10, eu espero poder realizar o meu sonho, realizar o sonho da minha família também, que, além, claro, de ser soberana, é também eu estar em cima daquele palco, participar realmente da noite, né? Esse é também um grande sonho, então, eu espero que seja lindo, que a gente consiga, nós 12, né? Construirmos um dia perfeito pra gente, então, a gente tá em comunhão, assim, estarmos todas felizes, sabe? Unidas, e, com certeza, vai ser uma noite linda, né? A gente tá planejando tudo pra que seja, realmente, um grande evento, e eu tenho certeza que vai ser. Então, tomara que eu consiga realizar meu sonho de ser soberana, mas um deles, eu já tô realizando, que é participar de tudo isso. Ah, com uma coroa, com essa coroa, talvez, não vai ser essa, né? Essa é minha, essa é minha, posso te dar outra, mas essa é minha. Quem sabe tu vai entregar a coroa pra mim, então, a faixa, com muita alegria, com o dever cumprido, de todo esse processo, que foi muito rápido, muito intenso, termina de uma maneira bem suave mesmo, de alegrias, foi um prazer conhecer as meninas, até a gente tava falando recentemente, antes, na outra sala, que bom que a gente se deu bem, que todas são humildes, todas são simpáticas, que todas estão aqui realmente por um propósito, e com certeza, eu, Vandreia, quero levar um pouquinho de cada uma comigo, sabe? Sim. Se eu ganhar, que eu vou ganhar, eu quero realmente levar um sonho de cada uma, representando o Santa Cruz, sabe? E a Oktober, a região inteira. Então, eu quero que termine assim, né? Esse é o meu objetivo. Eu queria que terminasse com a minha família e amigos extremamente felizes e orgulhosos. E eu não me refiro a necessariamente ter essa linda coroa, o que, claro, seria um símbolo, né? Coroaria a nossa, iria coroar a nossa trajetória, de todas as meninas, que nós buscamos isso. E é um desejo, nós estamos aqui porque desejamos muito isso, mas eu quero dar o meu melhor, eu quero que as pessoas vejam que eu fui eu, que eu fui uma pessoa feliz, alegre, animada nessa trajetória, e que isso valeu, e que os meus amigos e familiares estejam orgulhosos de mim. Sim, e é isso que mais importa. Qual a Oktoberfest que mais te marcou e por quê? Bom, acho que é inevitável a gente falar da de 2019, né? Porque, quando a gente, não digo que ela me marcou no ano, mas em 2020, quando a gente não teve a nossa festa, a gente deu muito mais olhares para a festa de 2019. Sim. Então, com certeza, foi muito marcante para mim, porque depois, em 2020, nós não tivemos, né? Então, foi uma festa que eu aproveitei muito, curti com a minha família, com os meus amigos. Eu sempre falo que a Oktoberfest é uma das datas que eu mais gosto no ano, porque eu gosto de festa, gosto de confraternização, então eu aguardo o ano inteiro pelo dia de começar a Oktober, né? E quando começa, a gente vai, todo final de semana, quando consegue. Então, com certeza, de 2019 foi marcante, porque em 2020, a gente, infelizmente, teve que parar um pouquinho, né? Sim. E o clima da cidade muda também, né? Todo mundo fica em clima de festa. Com certeza, foi a última, né? Que vocês tiveram o reinado. Sim. Devido a toda essa situação de pandemia, o tema também foi muito delicado, né? Pro público. Então, com certeza, foi a última que me marcou. Sempre, todas marcam de uma maneira. Todas são festeiras, festa, mas pelo fato de ser delicado em relação ao tema, eu me senti mais... Nossa, eu como uma fã de Oktober, é difícil de escolher uma, mas pra mim, marcou muito a de 2019, porque foi, a de vocês, foi de uma maneira que, graças a Deus, a gente teve, porque em 2020 nós não tivemos, trouxe muita alegria pra gente, mas a que a gente conseguiu comemorar do jeito que a gente queria, com desfile, participando de tudo, estando no lonão, no pavilhão central, que pra mim a energia de lá é surreal, e a do desfile, e que eu consegui estar muito presente, foi a de 2019, por isso que ela me marcou bastante. Alguma soberana anterior que te marcou e por quê? Bom, eu tenho várias, gostei sempre de participar das escolhas, estava sempre lá nas torcidas, mas eu tenho muito a Milena Hackford, na minha memória, porque a Milena, ela, tu sentia a alegria que ela tinha de transmitir pras pessoas que iam até o parque, então ela me marcou bastante, o reinado de vocês também, por ser um ano atípico que a gente teve, teve muito mais esforço também da parte de vocês, porque a gente precisava movimentar a nossa cidade, mesmo em pandemia, então foram dois, digamos, reinados que me marcaram muito. Olha, eu venho acompanhando algumas, né? Sim. Desde a minha trajetória aqui em Santa Cruz do Sul, mas realmente, não é porque tu tá aqui, Sim. Mas eu acompanhei todo o trabalho do ano passado, de todas as candidatas, Sim. E realmente, tu me marcou muito em relação até ao teu tema de vídeo, Sim. O jeito que tu fala, o jeito que tu se expressa, realmente não é somente uma fala, é como tu transmite isso para o público, né? Então, com certeza, foi uma pessoa que me inspirou bastante. Muito obrigada. E como trabalha, como lida com tudo isso, que é muito natural, né? Que é isso que a gente tem que ser, o natural nosso para o povo. Sendo de Santa Cruz, eu tenho várias amigas conhecidas, amigas, pessoas próximas que já tiveram a honra de compor o trio, mas eu tenho um carinho muito grande pela Milena Gerke, porque ela é alguém que antes de eu ser candidata, sempre foi uma pessoa muito gentil, sempre me falou palavras de apoio, então, para mim, seria ela. E eu gosto da alegria e do amor que ela passava durante a festa. E o que significa a cultura germânica na tua vida? Bom, sempre foi muito presente, né? Eu sou descendente de alemã. Sim. Então, mas principalmente, o que eu sempre falo é nos pratos típicos, né? Aquilo que, isso sempre me fala, assim, ah, eu gosto muito de misturar o doce com salgado, né? Então, a cuca com linguiça, né? Que é o prato clássico, mas tem outros ainda. Então, minha família sempre foi muito ligada nessa parte das comidas alemãs, né? Principalmente no doce com salgado, meu avô gosta muito também. Sim. Então, desde pequenininha, isso é uma parte que me pega muito, né? Que eu tenho mais presente e eu acredito também que essa é a junção da família, né? Porque isso a gente tem muito na cultura germânica que é juntar a família, estar com a família. Então, quando eu lembro de pequena a gente ir para as quermesses, né? Minha família assumia muitas vezes a copa, né? Assumia ali a parte das bebidas ou da cozinha e eu estava sempre junto, então, adorava uma bandinha desde pequenininha, né? E isso me marca muito, me traz muito esse sentimento bom, né? De estar com a minha família num ambiente desses. Então, é isso que mais me relembra, assim, que me traz, me marca do Oktoberfest. Sim. Ah, é esse negócio, essa festa, essa, essa, esse, o povo alegre, né? Muito bem organizado, né? Que, caprichoso e que tem muito respeito, né? Pelas outras pessoas, né? Então, a cultura germânica pra mim é um sinônimo de, como que eu vou dizer, assim, agora me fudiu a palavra, mas é um sinônimo de abraços, né? De acolhimento. Então, seria a base. pra mim, é a pessoa que eu sou, né? Faz parte da minha vida. Eu sou neta de agricultores, passei por um momento até bem difícil nos últimos dias, que as meninas, inclusive, me apoiaram muito por algumas perdas familiares e isso me fez até relembrar essas coisas, sabe? De ter na minha família sempre a cultura muito presente, de conversar em alemão, de fazer um chimarrão, mas com uma cuca, uma linguiça, de ter a casa cheia, a mesa farta. no colégio, desde muito nova, eu participei de grupo de dança alemã, depois eu cantei em coral, a gente se apresentou várias vezes no outubro e em outras festas de outros municípios também, levando sempre a nossa cultura adiante. Então, isso é algo que eu tenho vivo em mim desde sempre. Qual o legado que tu imagina deixar se tu for eleita? Bom, como eu disse antes, eu acredito que soberanas tenham que passar a alegria que a nossa festa exige, né? Porque ela é uma festa da alegria e eu quero ser símbolo disso, né? Eu quero conseguir fazer com que as pessoas que vêm de fora guardem um pedaço da October com elas, queiram voltar no próximo ano e as pessoas de Santa Cruz que tenham ainda mais orgulho da nossa festa, né? Porque é algo que a gente tem que valorizar tanto pelo movimento que traz para Santa Cruz, quanto também pela organização que se tem por trás disso, né? É uma festa muito grande que recebe muitas pessoas e Santa Cruz tem que se orgulhar disso. Então, eu quero ser esse símbolo de ser uma pessoa que transparece para os visitantes, né? Sim. E que deixa os santacruzenses mais orgulhosos. Representar a Santa Cruz do Sul, né? Esse é o meu legado, como eu já falei, que é algo que eu quero de um tempo para cá. Eu já vinha buscando isso de alguma forma ser reconhecida, né? É um dos meus sonhos que eu sempre falo ser reconhecida. E como agora eu tenho essa oportunidade, né? E veio essa possibilidade também da Oktober, o ano de 2022 está sendo assim um ano de realizações para mim, né? Independente se eu vá ganhar ou não para mim, já sou uma vencedora. Justamente pelas pessoas que não me conhecem estar ali me acompanhando todo dia, né? Então, o legado que eu quero é realmente poder participar 100% em Santa Cruz do Sul, me dedicar 100%. E quando eu digo Santa Cruz do Sul, eu digo a festa em si, né? Porque a festa é um complemento, né? Da nossa cultura, da história da cidade. É uma forma da gente poder parabenizar a cidade. Eu acho a questão do legado algo bem importante porque tu representa um município, tu representa as pessoas desse município e tu representa a festa. e isso é extremamente importante, a gente sabe a representatividade disso. Graças a Deus, nós vivemos num município que é rico, a gente tem uma economia muito boa graças à nossa agricultura. Então, o legado que eu gostaria de passar é que as pessoas cultivem as suas raízes, é o que eu quero passar para meninas que possam ter esse mesmo sonho. Sim. Que a gente se orgulhe das nossas raízes, que a gente cultive a nossa cultura e que meninas tenham orgulho de dizer isso, de passar isso adiante e que elas tenham coragem de viver esse sonho. e que a gente se orgulhe e que a gente se orgulhe Obrigado.